Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram pela thumbnail e pelo título do vídeo, novos jogos revelados da Gamesist Gold no mês de fevereiro para assinantes Live Gold e para assinantes Game Pass Ultimate. Os jogos são TT, Isle of Man, Call of Duty Who, Fable Heroes para o Xbox 360 e Star Wars Battlefront para o Xbox Clássico. Esses quatro jogos eu chamo a atenção para o Call of Duty Who. É um jogo de um mundo semi-aberto. Vem com uma temática de horror psicológico baseado nas histórias de Lovecraft, onde inclui elementos de investigação, furtividade e coisas do tipo. Ele é em primeira pessoa, tem legendas em português. Com certeza você vai curtir esse jogo. Os gráficos de jogo são bem maneiros e é distribuído pela Fox Home Interactive. O restante, na minha opinião, é uma lista bem fraca. O de moto é só para quem curte realmente jogos nesse estilo. O Fable Hero e o Star Wars Battlefront são jogos mais velhos do que andar para frente. Nós não tivemos um mês aí como a gente planejava, né? Um mês com pelo menos dois jogos de grande destaque. Mas com certeza o Call of Duty Who é um jogo que dificilmente baixa de preço. Conheço amigos que queriam comprar e agora vão ter a oportunidade de jogá-lo sem pagar nada mais do que a assinatura dos serviços. O jeito é torcer sempre para que no próximo, no próximo, no próximo mês a lista melhore. Mas sinceramente, com o Game Pass Ultimate, com o Game Pass em si, a gente não precisa se preocupar muito com games de Gold, né? Tem muito jogo para jogar ainda do ano passado, no começo desse ano, que acaba que essa lista passa batida. Curtiu o vídeo? Deixa aquele likezão da massa, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Fazemos vídeos aí toda a semana, praticamente um vídeo por dia. Tem gameplay de jogos da Gold, tem jogos do Game Pass, tem dicas, tutoriais, opiniões, tudo sobre Xbox aqui no canal. E deixa aquele likezão da massa que o like ajuda a divulgar o vídeo ainda mais aqui no YouTube. Com o like você compartilha dentro da nossa rede social aqui e ajuda a alcançar mais pessoas. Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!